Na vida brasileira política, é o presidencialismo de coalizão. Chegamos a um extremo, eu ainda não consegui descobrir qual é o cargo. Os dois deputados do Mato Grosso, Carlos Bezerra e Voltenir Pereira, eles combinaram o seguinte, os dois iam pedir o mesmo cargo para o governo e para Michel Temer. Quem tivesse um assino ia receber o voto e o outro votava na outra situação. Então, o que aconteceu? Voltenir Pereira votou com o governo, votou com o Dilma e Carlos Bezerra votou com o governo. Olha a que pouco chegamos. Eu achei essa história muito exemplar do que está acontecendo com o presidencialismo de coalizão. Então, a presidente Dilma tentou fazer esse jogo, fez, mas não conseguiu nem assim levar minimamente uma minoria. Uma minoria de 172, ela sobreviveria na Câmara.